Para muitas mulheres esse é o som que elas esperam ouvir em algum momento de suas vidas. O mês de maio em muitos países é considerado o mês das noivas. Isso se deve a uma série de explicações. Maio é o mês da consagração de Maria, mãe de Jesus Cristo. Ou outra explicação é de que no velho continente, maio é o mês das flores. Mas parece que aqui em Nova Friburgo, maio não é o mês preferido das noivas. O mês de maio foi escolhido para se comemorar o mês das noivas. E antigamente era usado muito para se casar, por causa das flores, da primavera e tal. Mas o que acontece? Não é mais maio o mês das noivas. A gente sabe que setembro e dezembro são os meses em que as noivas têm procurado. Até porque a nossa cidade, por ser uma cidade muito fria, As noivas têm fugido um pouquinho de maio por causa desse frio. Caminhar até o altar com a marcha nupcial tocando, de véu e grinalda, ainda é o sonho de muitas meninas. Apesar das mulheres terem conquistado tantas coisas ao longo dos últimos 30 anos. Na verdade, até as mais modernas, elas têm procurado em realizar esse sonho. Na verdade, é um sonho desde criança, né? Elas, às vezes, passam aqui na nossa vitrine, as crianças, e já sonham com o grande dia do casamento. Então, mesmo as noivas mais modernas, elas têm investido nas festas, nos sonhos, e têm investido na grande cerimônia de casamento, igreja, véu e grinalda. Elas têm sonhado, sim. A escolha do vestido é uma das partes mais importantes para uma noiva. E o mercado já oferece muitos modelos que vão além dos tradicionais. Porque os vestidos, eles estão vindo muito armados e pouco armados. Com tecidos mais rígidos e com tecidos mais fluidos. Com mais babado, sem babado. Com mais decote, sem decote. Na verdade, a dica que eu dou para a noiva é que quando vai procurar o seu vestido de noiva, procurar a tendência, sim. Procurar alguma coisa bem moderna, sim. Mas, primeiro, avaliar o estilo que ela gosta mais e também o tipo de físico que ela tem. Porque, por exemplo, um vestido com decote coração, ele valoriza o colo e também a cintura de uma noiva, por exemplo, que tem um quadril mais largo. Então, assim, é importante você saber o tipo de físico certinho para o tipo de corte do vestido, que vai cair bem para você. Eliana vai se casar em julho e já começa a escolher o seu vestido ideal. Mas a escolha vai ser de acordo com o seu orçamento. Bom, eu estou procurando um modelo mais clássico, mais de acordo com a minha idade e que caiba no meu bolso, dentro do meu orçamento. O bom é que a gente sempre tem pessoas nessas lojas para nos assessorar, que podem nos ajudar a escolher um vestido que a gente goste e que também a gente possa pagar. Acho que isso é importante. Eu costumo dizer que não é a noiva que escolhe o vestido, e sim o vestido que escolhe a noiva. Às vezes a noiva olha até no cabide ou até no catálogo e não gosta muito, mas quando ela coloca no corpo, ela sabe que é aquele. E às vezes, por questão de orçamento ou por questão de estilo, elas tentam até fugir, mas não tem jeito. Acaba voltando para aquele modelo que eu costumo dizer, é até uma brincadeira que eu faço, que o vestido que escolheu a noiva e não a noiva que escolheu o vestido. Branco, marfim ou perolado. Normalmente, quando pensamos em vestidos de noiva, os imaginamos nessas cores. Mas as noivas estão cada vez mais ousadas. As noivas agora, tem algumas que querem fugir do tradicional, aquilo que é igual para todo mundo. Então, como eu estava falando, eu tive uma noiva que quer um vestido vermelho, veio procurando. Tive uma outra também que quis um rosa. E agora, com essa tendência, também vai se usar um branco com uma faixazinha preta na cintura, ou na barra, ou um laço preto. Independente do mês, do estilo do vestido, ou do local da cerimônia, o que as noivas realmente querem é ter um grande dia, para o qual Natália é sempre convidada. Além da gente receber milhares de convites, a gente está sempre nos casamentos, a gente depois conhece os filhos, as noivas vêm aqui depois, as noivas esposas voltam aqui grávidas, para a gente conhecer o neném depois. Chamam a gente para o batizado, chamam a gente para a festa de um aninho. Então, é muito bacana o relacionamento que a gente acaba criando com a cliente.